Olá pessoal, aqui é o Jairo Bauer e esse é o Happy Hour Consciente, o nosso novo podcast. Olá pessoal, e nesse episódio do Happy Hour Consciente, a gente fala como anda a ansiedade das pessoas em função da chegada da vacina aqui no Brasil e como esse lidar com a ansiedade pode impactar no consumo de bebida. Vocês sabem que as vacinas chegaram, elas têm chegado numa velocidade muito menor do que a gente gostaria, a gente teve vários problemas de fornecimento de insumos, de distribuição, enfim, isso tudo está retardando um pouco o processo da chegada e da distribuição da vacina aqui no Brasil. Assim, a gente vive nesse momento uma situação de apreensão em função dos números ainda muito altos dessa nova onda da pandemia aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, a percepção de que uma vacina que pode ajudar a frear o ritmo da pandemia está chegando, mas está chegando um pouco lentamente. Além disso, a gente tem a resistência de muita gente em se vacinar em função de fake news, em função de uma série de histórias que andaram circulando e que fazem com que muita gente tenha receio, tenha medo ou não queira se vacinar. Pessoal, eu vou dividir esse nosso papo aqui em duas partes. A primeira parte eu vou falar rapidamente sobre a vacina. As vacinas são seguras, elas já foram aplicadas em milhares de pessoas no mundo inteiro, em alguns casos, alguns tipos de vacina, em alguns milhões de pessoas no mundo inteiro. O índice de efeitos colaterais é muito baixo e eles são transitórios. Então, isso é importante a gente dizer. Além dessa questão da segurança, as vacinas que estão chegando nesse momento, embora elas não tenham a eficácia próxima a 90%, 90 e poucos por cento, como acontece com algumas vacinas que estão sendo aplicadas lá fora, elas têm uma eficácia que gira entre 50% e 70%. O que é importante, porque já reduz pelo menos pela metade a chance de você se infectar e caso você se infecte, essas vacinas aumentam muito as chances de você não ter nenhum sintoma ou não ter complicações em função do novo coronavírus. Então, elas são muito importantes por isso, porque elas diminuem o risco da infecção e elas provavelmente vão desafogar os hospitais e os sistemas de saúde no Brasil, que estão em muitas cidades e muitas regiões próximos ao colapso. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Além disso, quanto mais gente vacinada, o que acontece? A gente diminui o número de suscetíveis. Então, com isso, a gente reduz a velocidade de espalhamento do vírus, o que é muito importante. Então, vacinar-se é uma decisão muito importante e é uma decisão consciente, porque você se protege e você protege o seu grupo, a sua comunidade ou país. Isto posto, falei da vacina. Então, muita gente está ansiosa, porque a gente está tendo que continuar a manter as medidas de distanciamento, de isolamento e de uso de máscara, as medidas básicas de prevenção e de proteção. Então, a gente está numa situação muito parecida com a do ano passado e, mesmo com a chegada da vacina, a gente vai ter que manter essa atitude durante alguns bons meses, até que uma parcela significativa da população esteja vacinada e, assim, a gente conseguindo reduzir a circulação do vírus. Com esse cenário, muita gente está mais ansiosa. Poxa, não aguento mais. A minha expectativa era que esse ano fosse diferente, que eu pudesse fazer as coisas de uma outra maneira. Pois é, pessoal, isso tudo a gente gostaria. Isso tudo aconteceria no mundo ideal, mas não é bem assim. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa expectativa e com essa ansiedade. administrar a ansiedade da mesma forma que a gente vinha administrando os nossos comportamentos, as nossas emoções no último ano. E aí, a gente sabe que uma das válvulas de escape, quando a gente está muito ansioso, é o consumo de bebida alcoólica. A gente já tinha percebido, no ano passado, para muitas pessoas, um aumento do consumo de bebida alcoólica, tanto em frequência como em quantidade. E, de novo, pessoal, a gente volta a enfatizar a importância do beber consciente, do beber de uma forma que seja segura para você e para as outras pessoas. Se a pessoa começa a beber demais, numa tentativa, muitas vezes, de aliviar essa ansiedade, ela se coloca em situação de risco e ela pode colocar outras pessoas em situação de risco também. A pessoa vai usar menos máscara, a pessoa vai fazer sexo sem proteção e por aí vai. Então, o beber em exagero, o abusar da quantidade de bebida que você pode beber numa única ocasião, num único momento, é uma situação que coloca você em risco e coloca as pessoas que estão em volta de você também em situações de risco. Múltiplos riscos, né? Como a gente falou há pouco. Então, pessoal, acho que o recado mais importante de hoje é, se você está ansioso e está tendo dificuldades de lidar com essa ansiedade nesse momento da chegada da vacina no Brasil, o que eu recomendaria é que você buscasse ajuda, buscasse suporte, falasse com seus amigos, procurasse redes de apoio, em alguns casos até procurasse profissionais de saúde mental para poder lidar melhor com essa ansiedade. Agora, descontar na bebida, mudar seu padrão de consumo e se colocar em risco, se proteger menos, colocar outras pessoas em risco, isso tudo é muito complicado e a gente queria enfatizar essa importância de novo do consumo responsável. Tá bom? É isso aí. Então, a gente volta logo, logo com mais conteúdo para vocês. Espero que esse tenha sido bacana, tenha sido útil e ajude vocês a pensar nessa relação de ansiedade com bebida. É isso aí. Valeu! Esse foi mais um Happy Hour Consciente, o nosso podcast em parceria com o Instituto Acatu.